Números negativos, multiplicação e divisão. Olha, 30 vezes 6, 180. O 30 é positivo, então sinais diferentes, menos. 100 vezes 2, 200. Sinais iguais, mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Menos com menos vai dar mais, mais com menos vai dar menos. 50 dividido por 2, 25. O 2 é positivo, menos com mais, menos. 26 dividido por 13, dá 2. Sinais iguais, mais 256. 256 dividido por 2, dá 100, 2 e 20 e 8. O 256 é positivo, o 2 é negativo. Mais com menos, menos. 25, dá 30 segundos. 3, 2 e 20.